O que a gente encontrou aqui, ó? Eita, prelga! Isso é uma preciosidade! Olha só! Pô, R$10,90 é o precinho. Mas o que tá acontecendo aqui? É feira do rolo? Tá certo. Master System, um Micro Gêmeos e um Xbox. Muamba de qualidade, ó. Duido, ó. A gente encontrou aqui um PSP verdinho. É, já colocou um preço grande. Já pros idiota não ficarem perguntando aqui, ó. Opa, essa daqui Toque MP3? O que tá acontecendo aqui? Toque MP5. Quanto que é uma vitrolinha dessa aqui? 3 horas da manhã, bora lá pra melhor feira do rolo de São Paulo. Olha aí, gente, ó. Encontramos as bombinhas aqui de qualidade. E olha só, ponte de Play 1. É Play 1? Aqui é do Super Nintendo, é isso? Mas o que tá acontecendo aqui? Vem com o Play 5 aqui? Ah, 220 volts. E ela é quanto? Essa é 50. Ah, 50 conto. Opa, já tinha infartado. É 220 conto na fonte. No MS Shopping? O que que tá acontecendo? Opa, memory card roxinho. Isso aqui é um jogo? Isso aqui? Bunny Ling? É 50? É um jogo? Eu, Augustão, nunca mais venho pra cá? Memory card aqui é interessante. Aqui, ó. A corzinha bonita. Né? Aqui nós tem o quê? Borrachinha. Nós temos aqui o... Opa! Deitou no SA da Sega e da Tectoy. Olha que legal. Isso aqui eu não sabia que tinha, mano. Isso aqui a capinha soltou aqui. Vamos ver se funciona certinho. Ó. Legal. Esse aqui é do PC? Esse aí. Ó, de PC, ó. E da Tectoy é isso mesmo? Tectoy. Opa. Alô, Tectoy! Olha aí, pai. Achamos aqui um controlezinho de Saturno. Quanto que é um desse aqui, pai? Cem reais. Cem reais? Sabe o que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? Isso aí ela tá barata. Ela quer viajar. Tá certo, ó. Não dá nada, pai. Olha aqui, pai, ó. Acabamos de encontrar aqui uma muamba de qualidade. Cê é maluco, ó. Isso aqui, ó. Essa é qualidade, né? Qualidade. Ó, controle arcade de Nintendo Wii. Mais macio que uma virgem, né, vendedor? Melhor que uma virgem. Melhor que uma virgem? Melhor que uma virgem. Olha aí, ó. O vendedor tá falando que é mais macio que uma virgem isso aqui, ó. Contra... E outra. E tá na... Tá até com os pezinhos aqui. Deixa eu puxar aqui, ó. Ó, tá na caixa. Funciona certinho? Certinho. 150 conto, ó. Não dá nada, pai. Roda aqui no Play 4 aqui também. No fliperão, Raspberry. Só no Wii mesmo, né? Só no Wii mesmo. Não dá nada. E ó, e esse Yoshi aqui, pai? Esse aqui é bonitinho, mano. Isso tá 50 reais. 50 conto, só de raiva. Só de raiva. Já vem com a princesa, não? É só o Yoshi mesmo, pra montar em cima. É, borracha. Dá um liga. A gente chegou aqui, ó, nessa banquinha. Acabamos de chegar nessa banquinha de novo, né? Tem aqui uns joguinhos de Play 3 aqui, ó. Opa! Aqui estão os piratinhas do Mega aqui, ó. Aqui, eu ia até perguntar, mas só os idiotas perguntam, né? É pra ver um preço grande. É, já colocou um preço grande. Já pros idiotas não ficarem perguntando aqui, ó. Aqui um Virtua Fighter 2. Opa! Isso é melhor que uma virgem, pai. Isso é doido, ó. Nintendo 64, dois que... 100 reais? 100 reais. Sorta 100, só de raiva? Só de raiva. Só de raiva aqui, ó. 64 aqui. E eles tem o quê aqui, ó? Umas fontezinhas aqui de Nintendo Wii. Só uma maninha de qualidade aqui, ó. Tem mais um Supa ali, ó. Esse aqui é melhor com a virgem. Melhor com a virgem. Olha aí, ó. Não dá nada, pai. Cê é doido, ó. Cartuchinha aqui de Famicom. Uma Street Fighter 2 aqui, ó. Cê é doido. Esses aqui, como é que tá, moça? Tá por quilo? Como é que é? 50 reais cada um, ó. Olha que legal, ó. Sorta 50 só de raiva, ó. Tá no precinho, ó. Precinho justo, né? Três anos de garantia. Né? Assistência. Loja física. O que mais? Loja em lugar fixo aqui na feira, ó. Não dá nada. Opa! Opa! Tem um DS, pai. Ó, um DS rosa. Esse aqui funciona? Funciona. Funciona, funciona ou funciona, mas precisa arrumar? Funciona. Funciona, mas funciona. Aí roda Nintendo Switch nesse aqui? O que que dá? Aí... Aí eu peguei, né? Quanto que é um DS aqui? Não vou nem abrir. 90 reais, ó. Pô, DS, 90 reais o precinho. Mas o que que tá acontecendo aqui? É feira do rolo? Tá tudo barato? Feira do rolo, né? Ó, e essa adaptadora aqui, pai? Ah, esse aqui deve ser do... DJ Hero. DJ Hero aqui, ó. Opa! Não, eu gosto desse aqui. Esse aqui, eu tenho dois dele. Muito bom, muito bom. Mas por que que você tá vendendo ele? Eu tenho dois. Ah, tem dois. Mas dá pra jogar de dois também. É legal. Não, eu tenho dois. Ah, tá. Então esse é um terceiro, né? E aqui tem uns joguinhos aqui de play. Aqui é os de cinco? Como é que é? 20 reais. 20 reais, qual que é um? Futebol a gente tá fazendo até por 10. Tá vendendo por quilo, né? O de futebol, né? Tá valendo nada de futebol. Mas os demais aqui, tudo 20 contas aqui. O futebol, ela falou que faz por 10, ó. Olha aí, ó. Futebol que mais tem, ó. Opa! Gran Turismo 6 aqui, pai. É, borracha. Acabei de chegar aqui nessa banquinha, ó. Achamos aqui um Master System Compacto 3 da Tectoy. Né? Esse aqui, quem lembra desse logo aqui, mano? Esse logo é bonitinho. Um Xbox 360. Opa! Que qualidade, ó. Isso é melhor que uma virgem, pai. Isso é maluco, mano. Quanto que é um desse aqui, tio? Esse daqui eu tô pedindo 400. Vai pra controle original. Dois controles original. Tio, foi foda, né? Tá. Não, não, não. 450. 450, né? Tá certo. E o Master System? Tá quanto esse massinho? 150. 150, ó. Tá certo. Tá mais barato que na Tectoy, é isso? Como é que tá acontecendo aqui? É Feira do Rolo, é isso? É Feira do Rolo. Feira do Rolo, ó. Não dá nada. E um Play 2 aqui? Esse aqui é um... É 300. 300. Esse aqui funciona jogo de Play 4 também? Não. Não. Só Play 1. Só Play 1. Nem o Play 2. Play 1 e Play 2 tá garantido. Só Play 2, né? Tá certo, ó. Play 2 e Play 1. Tá certo. Master System, um Micro Gêmeos e um Xbox. Muamba de qualidade, ó. É, canalha. Já se inscreve no canal aqui pra dar essa força pra gente aqui, ó. Chegou a melhor hora, a melhor parte da feira, né? Que é a hora do pastelzinho, ó. Pastelzinho do Márcio ali, ó. Não dá nada, né, Márcio? Boa! Manda um salve aí pra rapaziada. Melhor pastel de Guarulhos, é isso? É isso aí. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Olha aí, pai. A chama aqui, Muamba de qualidade, né não? Dá um liga. Esse controle bonitinho aqui, parecendo um clone aqui de Play 2 aqui, mas ele é pequenininho. Esse aqui é arrojado, hein? E olha só, Master System 3 Collection, 112 jogos. Esse aqui da Tectoy, ó. Quanto que é esse aqui, pai? 80. 80? Ó, 80 conta aqui, só de raiva, não dá nada. A gente encontrou aqui um Play 2. Opa! Esse aqui, como é que tá esse aqui? Tá no estado de nervo esse aqui? Tá zoado. Tá zoado esse aqui? Tá simulador. Ah, tá sem o leitor. Mas funciona? Funciona, mas tem que arrumar, é isso? É isso. Aí, tá certo. Então tá explicado aqui, ó. Opa, olha esse aqui, ó. Ó um Blade, ó. Blade. Esse aqui, ó, transparente. Olha que legal esse aqui, mano. Tá faltando um suporte de pilha, mas tá bem legalzinho esse aqui, ó. Esse é interessante. Aí a gente encontra aqui, ó. Tem um vermelhinho aqui, né? T e Z, ó. Esse é da hora, hein, mano? Esse aqui. Mas ele tá sem leitor. Quer dar uma olhada? Se eu não me engano, é esse que tá sem leitor. Porque tava cheio de coisa. Dá uma olhadinha aí. Ah, tem um verdinho também. Tá sim. Deixa aqui, tá? Os de 5 conto é qual aqui? Esse mesmo. Esse mesmo é de 5 conto. É. Funciona? Funciona. Acho que sim, ó. Funciona, mas tem que arrumar. É. Tá certo, ó. Não dá nada. Ó, gente. Ó que legal essa carreta aqui, ó. De madeira. Com acabamento aqui bem legal. A parte de cima aqui, ó. Parece que é tipo um bagulho de guerra aqui, ó. E ela é 2 andar. Bom dia, patrão. Quanto que é essa aqui? 20 reais? Olha aí, ó. O senhor tá 20 só de raiva aqui, ó. A carreta aqui é invocada aqui, ó. Turbo. O senhor mesmo que fez? É. O senhor que fez? Não, essa carreta... O cara ganhou uma carreta de presente aqui, ó. Tá certo. Olha aí, pai. Acabamos de chegar aqui, ó. Encontramos aqui buamba de qualidade, ó. Cê é doido, ó. A gente encontrou aqui um PSP verdinho, né? É um PVP, é isso? É um PVP. PVP, ó. De cartuchinha aqui. Esse faz parte do esqueminha sujo esse aqui, ó. Aí a gente tem um Supa aqui. É Supa? É Supa. Esse aqui roda o quê? Play 2 também? Esse daí roda Nintendinho. Nintendinho, ó. Tá aí, ó. Nintendinho aqui. Funciona? Funciona. Funciona. Funciona, mas funciona de verdade. Funciona de verdade. Olha aí, ó. E esse Xbox aqui, pai? Esse aqui tá quanto? Esse daí tá quanto? 300. 300? Mas o que que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? 300 conto? Roda Play 3, Nintendo Wii, o que mais? Você pode até colocar, né? Se rodar... Se rodar, né? Se rodar, rodou, né? Rapaziada, dá um liga. Achamos aqui uns carrinhos, ó. Edição do Ayrton Senna, ó. Carrinhos automobilísticos, é isso? Isso aí, perfeito. Olha que legal, ó. E esses aqui é bonito. Quanto que é cada carrinho desse aqui, pai? Tá saindo 85 reais. 85 reais, ó. É isso. Vem com o autógrafo do Senna, é isso mesmo? Ah, ele vem aqui na cura, né? Tá certo. Dá like aí, pai. Não dá nada. Não dá nada, ó. O mano ali falou, deixa o like ali, ó. Inscrito no canal, ó. E aí, como é que é? Vem com a revistinha aqui também? Isso, acompanha já o Faciclo. É o Faciclo. Aí, já vem um ano de troca de óleo grátis, como é que é? Não dá nada. E tem aqui também uns joguinhos de Xbox, aqui, ó. Esse é os de 5. Ele tá atendendo o mano aqui, ó. Olha que carrinho louco. Já finaliza. Olha que legal. Eu faço. Olha que carrinho louco, pai. Olha. Olha que carrinho louco, 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 pai. Esse é os de 5, como é que é esses aqui? Oi? Quanto que é esses aqui? Esse aí é originalzão. Esse é original. Tá saindo a 90 reais. 90 reais, ó. Não dá nada, pai. É. Mas, ó. A gente tem um chevetão aqui também por 60 pontos. Opa, vamos dar uma olhada nesse chevete? Olha, 1979, chevete. Esse é qualidade, hein? É, canalha. Acabei de chegar aqui nessa banquinha aqui, ó. A gente encontrou aqui um controlezinho, que eu não faço nem ideia pra que que seja. Mas tem um visorzinho ali, ó. E eu acredito que seja, sei lá do que que é. Esse controlezinho é do quê? É desse avião, olha. É desse avião. É nada? É. Olha que aviãozinho louco aqui, gente, ó. Esse aqui é muamba de qualidade. Esse aí. Esse aqui, opa. É do dia de oi, né? Pelo menos parece, né? Deixa o like aí, gente. Pô, esse vídeo aqui tá sendo uma estreia aqui no canal, então já deixa o like aqui pra fortalecer, borracha. Não dá nada, ó. Aviãozinho aqui, bonitinho. Ó, esse aqui é legal, pai. Opa, ó. Acabamento dele. Quanto que é um aviãozinho desse assim? 150. 150. Mas voa? Como que tá acontecendo? Não vai voar não. Vai não? Ele liga, ele liga. Ele liga. Dá até atira. Ele liga, mas não voa. Liga, mas não voa. Atira, mas não mata. Ele atira, não mata. Tá certo aí, ó. Deixa o like aí, pai. E, opa, e essa vitrola aqui, pai? Ele liga. Opa, essa daqui, toque MP3? O que que tá acontecendo aqui? Ela toquei MP5. Quanto que é uma vitrolinha dessa aqui? 80. 80? Mas só tem coisa de 80 aqui? Essa 80 aqui é pra lembrar dos anos 80. Gente, essa daqui é a banquinha dos 80 conto, pai. Só de raiva. Manda um salve pra galera, ó. Salve. É nóis, ó. Tamo junto aí, ó. Não dá nada, pai. Não tem mulher não? Olha aí, pai. A chama aqui, muamba de qualidade. Alô, Tectais. Pai, cê é maluco, fi. E o que que a gente encontrou aqui, ó? Eita, prelga. Isso é uma preciosidade. Olha só. Transparente. Bonito. Sujo. Cheio de poeira. Típico de feira do rolo. Muamba de qualidade. Não dá nada, pai. Ó, tio. Quanto que tá um desse aqui? Isso aí? Tio, foi foda, né? Eu não tô vendendo lá não. Eu perdi agora. Cê pegou agora esse aqui? Cê não quer vender esse aqui pra gente? Não, não. 20 reais assim pra ajudar no frete? Paguei só um pouquinho mais, hein? Quanto cê pagou num desse aqui? 50. Cê pagou 50 aqui na feira do rolo? Foi. E aí cê não quer vender ele por 65, assim? Não. Eu pago o frete. Eu tô aqui, mas eu pago o frete. Não? Ó que legal, mano. Então aí, ó. Nossa amiga aqui pagou 50 contas aqui, ó. Estouro na feira do rolo. Isso é que é bom. Tem que chegar cedo na feira do rolo, né? E esse vídeo, você que tá assistindo, já deixa o like aí, ó. Pra fortalecer. Se o cabaço que tá filmando aqui tivesse chegado mais cedo, com certeza teria pagado 50 contas, né? E esse ele já tá destravado. Parece que ele tem um chip especial aqui de destravamento, ó. Isso aqui é melhor que uma virgem, Fih. Cê é maluco. Música 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 Música